Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas. Acabei de receber uma ligação do Uzi para fazer trabalhos com ele, mas nesse episódio eu vou estar fazendo as missões do Zero, eu vou estar comprando a propriedade. Ela fica nessa localização que está a letra Z ali. Essas missões do Zero são missões secundárias, não necessárias para finalizar a história, mas são necessárias para quem vai fazer o 100%. Chegamos, é perto aqui onde a gente estava, só que o carro deu uma enroscada ali. Acabo perdendo muito tempo, deu uma cortada, custa 30 mil. Propriedade comprada. Agora tem que fazer as missões. Vou entrar ali para dar uma olhada, acho que eu não sei se as missões são dentro ou é fora. De qualquer forma, essa aqui é a loja. Loja de brinquedos de controle remoto. Não, não tem nada aqui dentro. Eu acho que não, aqui não tem nada. Vou lá para a parte de fora, a missão deve ficar lá. Ou o Zero deve ligar para a gente, se eu não me engano. Ah lá, é isso mesmo. Agora sim, apareceu a missão, já vamos iniciar. E aí, o que é, Z? Nada está acontecendo, Carl, aparte do meu pressão de sangue e do immanente colapso de meus esperanços e sonhos. Por que? Como é, as vezes, as forças da escuridão triunfam sobre o bem. A vida não é nada mais miseria, brilhante intersperso com a alegria. Homie, o que você ganha? O que você ganha, você precisa reduzir a dose. Excuse me, mas eu nunca tomo drogas. Nós todos sabemos que drogas são para os perigos e ou para as sexas. E agora, sexo é a última coisa na minha mente. Obrigado por isso. Berkeley é de volta. Oh, Berkeley. Sim. Quem é Berkeley? Just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked this bitch. Uh, no. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he want to pop you? No. And they say gangbangers is petty as small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counter-attack. No problem, man. But they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogey's at 12 o'clock. Nessa missão aqui, eu vou ter que derrubar esses aviõezinhos que vão tentar destruir o transmissor do Zero. Tem a barra de vida dele ali. Eu tenho que deter eles até o tempo acabar. Eles vão vir de todos os lados. Que agora tá no começo. Tão vindo poucos, mas... Conforme avançando, vão vir muitos. Eles têm que ser rápidos. Não é tão fácil de ver eles. São bem pequenos e tão bem longe. Então qualquer pontinho que eu ver no céu, eu já vou tá atirando. Olha, eles vêm de todos os lados, ó. Então só no começo vai começar a vir bastante, ó. Olha lá o tanto que tá vindo, ó. Já aproveito, já vou derrubando, ó. Vou ficar esperto com o outro lado também. Fazer um de todos os lados, ó. Tem que girar. 360 graus aqui. Olha lá, já vai derrubando. Antes dele chegar até onde eu tô aqui. Porque tem o transmissor do... Do zero ali. Aí, ó. Um pontinho. Aí se você ver um pontinho ali, já pode saber que é o avião. Vai derrubando. Tem que ficar assim até o tempo acabar. Já era. Aí só dá, só acertar, ó. Olha lá. Deixa eu ver aí. Tem hora que vem vários do mesmo lado. Olha o tanto que tá vindo ali, ó. Quatro, cinco aviões do mesmo lado, ó. Olha lá. Eles jogam bombas pra destruir o transmissor. Só o tempo acabar e não... E a barrinha ali da saúde do transmissor ali, de... O tanto que tem de life ali dele, não... Não acabar também. Porque eles vão conseguir destruir. O ideal é acertar eles antes de eles chegarem aqui. Até que tô mandando bem. Mas pro final da missão vai ficando mais complicado. Mas é só ser rápido. Ficar atento todos os lados aí, que é de boa. Só ver um pontinho, já derruba. Já tem bastante tempo. Eles vão dar uma pelada agora no final. Passei, Fênu. Olha lá, vários, ó. É até melhor pra acertar quando... Olha lá. Como agora acabaram passando... Olha lá, joga a bomba, ó. Olha lá, veio de outro lado, ó. Fiquei um pouco perdido agora. Eles atacaram todos de uma vez. Já consegui recuperar o controle, ó. Fizeram um pouquinho de dano ali. Mas tá 6 ainda. Só sobreviver esses últimos e o tempo... Acabar. Ó, tem mais uns ali. Aí, o tempo vai acabar, já era. Há, 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 Berkeley! As long as we have opposable thumbs, we will fight you! Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little three... No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. E aí, missão cumprida. Vamos fazer mais uma missão do Zero. E aí, Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said, go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. That nymphs are pretty strong drawl. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. Ow. My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? Uh, I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Bertie. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. That went right up my crack. Berkley has his sycophantic lackeys to do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to his knees. Launch the Red Baron. Vamos lá, nessa missão eu vou ter que controlar, a gente tem que controlar esse aviãozinho. A gente vai usar esse aviãozinho para destruir as vans e outros veículos que são entregadores do Berkley. Berkley que é um grande rival do Zero. sendo o rival do Zero desde a sua infância. Ele tem um grande ódio pelo Zero por ter perdido a competição de feira de ciências para o Zero. E por isso ele tenta, de todas as maneiras, de toda maneira, atrapalhar a vida do Zero aqui com os projetos dele. E por isso a gente vai ajudar o Zero a derrotar o Berkley, porque se ele perder, ele vai sair de vez aqui de San Fierro. Então vamos destruir. O avião tem um nível ali de combustível. A gente tem que ir... Olha lá, já acertei de primeira no tanque. Beleza, voltam mais três. Acho que tem outra van. Eu acho que os caras estão usando bike também. Bike ou moto, não estou lembrado. Ali tem uma bike ali, já está perto. Já eliminei. Olha, dois já foram. Se fosse rapidão assim, eu não ia chegar nem perto de estar para acabar o combustível. Eu estou usando controle para guiar o avião aqui. Que é bem mais de boa. Os dois estão um pouco mais longe. Mas como eu fui rapidão, eles não vão tão longe. Esse aviãozinho não é tão rápido, por isso que eu tenho que manter ele subindo e abaixando assim para ele não perder velocidade, não cair. Eu subi muito e não não variar. Ele vai acabar caindo ou batendo em alguma coisa. E manter dessa forma. Manter esse equilíbrio de velocidade. Os outros dois ficaram um pouco mais afastados. Mas logo estou chegando neles. Tem bastante combustível ainda. Porque eu, por conta dos dois primeiros, fui bem rapidão. Já está aqui. Não está muito longe. Ah, é outra... Outro veículo. Sabendo que ele está de moto. Oh, fugiu. Ele vai atirar em mim também. Eu acho que só tem esse avião também. Se eu danificar o avião... Olha lá, pegou fogo. Já era. Vai na cara da polícia, hein. Vai explodir. Já era. Agora vamos atrás do último. Esse avião também... Eu não posso destruir esse avião. Se eu não me engano, acho que não tem outro. Porque senão eu contava ali um, dois, três aviões. Mas só tem esse avião também. Eu só não posso deixar acabar o combustível. E também não posso acabar com ele, né. Não posso deixar explodir. Senão vai na missão falida. Nossa, olha lá, olha lá. Ele não é tão fácil de controlar, olha lá. Não é desgovernado agora. Porque eu reduzi muito a velocidade. Olha lá. Estou no poste. Estou no último, cara. Não posso falhar a missão agora, né. Olha lá, está perto. Ele está vindo para cá. É uma van. A van é mais de boa de acertar. Ó, eu vim de frente comigo. Eu vou começar a atirar. Vai fugir. Ó, já era. Já era. Agora é só levar o avião de volta para o Zero. Bastante combustível até que eu fui... Rápido. Peguei até a prática de pilotar esse avião. As primeiras vezes que joguei esse game era bem mais sofrido. Não dava tão esfumado. O controle acaba facilitando também a guiar aeronaves. Também por conta dos controles modernos. Esse avião é bem lento. Então, é só chegar e entregar o avião no... No topo do prédio do Zero. Então, eu vou estar pulando essa parte da viagem. Para não ficar tão longo. Isso aí, missão cumprida. Vamos lá fazer mais uma missão do Zero. Jogo salvo. Vamos pegar mais uma missão. O que está acontecendo, Zero? Eu estou indo para engajar com o destino, bom ou ruim. O que você está falando agora? O tempo de julgamento está em mim e eu tenho que me perguntar se eu sou uma peça ou uma pão. Carl, você será meu segundo. Aqui são algumas letras. Eu vou deixar tudo para você, caso eu não faça. Por favor. Eu já tenho isso. O que está acontecendo com você, cara? Nós estamos passando o Rubicon. Eu sou me engajar com o destino com o destino com o destino com o destino com a estima. O destino com 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 a estima. Isso é engraçado. Não tenho visto antes como esta vez que este momento pode ser. Eu nunca mais se vejo em Roma no destino com o destino em dia. A pute. Come on, com o que está falando? Você vai com o destino com o destino com o destino? É uma luta para a morte. Vem-se aqui. Veja! No Man's Land. Mano, vocês vão tomar isso seriante. A Cidade de Berkley é através do No Man's Land. Eu vou conduzir o bandido, você voar o Goblin e ajudar de qualquer maneira que você possa. Se eu der o bandido na base de Berkley, ele deve sair de San Fierro por bem. Deixe a batalha começar! Essa missão, o objetivo é fazer com que o carrinho chegue até o outro lado do cenário. Para isso, eu vou estar utilizando esse helicóptero com o imã. Enquanto o Zero vai estar controlando o carrinho, meu objetivo é então tirar os obstáculos. O Berkley vai estar usando um outro helicóptero ali, ele vai estar contra nós. Ele vai estar usando uns tanques ali também, por isso eu peguei essa bomba. Vai ter uns tanques no caminho, eu vou estar pegando as bombas e soltando nos tanques primeiro. Tem três tanques, eu vou eliminar esse primeiro aqui. Pronto, explodiu. Vou voltar lá e pegar mais uma bomba. Primeiro eu vou eliminar os tanques, tem um aqui ó. São esses pontos vermelhos no radar. Tem um ponto vermelho desse que é o próprio helicóptero do inimigo. Ele vai estar jogando coisas no caminho do carrinho, eu vou ter que estar retirando depois. Mas eu vou usar essa estratégia de jogar as bombas primeiro no tanque. Porque se eu livrar o caminho primeiro para o carrinho passar e chegar no tanque, ele vai tomar dano desse tanque. Então eu vou eliminar todos os tanques primeiro, depois eu vou colocar as tábuas. Depois ir acompanhando o carrinho para tirar os obstáculos. O Berkley está controlando aquele outro helicóptero ali. Eles vão soltar mais uma bomba aqui. Vai mandar mais um tanque para o F. Ó, tem mais um tanque ali. Vou pegar mais uma bomba. Essa missão aqui tem um... Um cronômetro ali, eu tenho que fazer antes do tempo. Mas acredito que o tempo está de boa. Vou pegar mais uma bomba aqui. As bombas eu posso usar o tanto que eu quiser, eu acho. Mas só tem mais um tanque. Acho que o helicóptero não... Preciso me preocupar com ele. Vamos lá, cadê onde está o helicóptero? É o quadradinho vermelho. Calma, cara. Vou fazer minha estratégia primeiro, maluco. O cara está impaciente lá porque o carrinho parou. Mas eu vou eliminar os tanques primeiro, depois eu desobstruo o caminho, né? Agora sim, já era. Todos os tanques eliminados. O helicóptero não aparenta uma ameaça. Ó, vou arrancar esse negócio do caminho. Vou usar o imã aqui, ó. Tem que apertar o botão. Um pouquinho mais pra cima. Calma lá, cara. O cara fica gritando. Beleza, atirei. Agora eu vou lá pegar uma prancha. Prancha ou tábua, sei lá. Agora o carrinho vai andar um pouco. Ele vai chegar e vai parar onde não tem controle. Vamos passar. Vou ter que fazer uma ponte pra ele. A única coisa é que aquele helicóptero pode jogar alguma coisa no caminho. Mas ele não pode dar dano no carrinho. Por isso que eu fiz dessa forma ali, ó. Vou precisar colocar uma prancha ali. Depois eu vou ali e libero o caminho pro carrinho passar. É bem de boa. Então eu faço esse esquema de eliminar os tanques primeiro, ó. Só tá no rumo, já não tem erro. Beleza, ele passou de qualquer jeito. Eu achei que ia estar lá. Vou ter que desobstruir o caminho. Não, vou pegar uma prancha primeiro. Calma, cara. Já vou. Vou pegar mais uma prancha. Agora o tempo vai dar de boa. Duro que ele não para de falar, né, mano. Enquanto você não faz o que ele tá falando, mas... Tem que ignorar o que ele tá falando, mano. Tem que fazer a sua estratégia. Carl, eu estou bloqueado. Ele vai ficar impaciente porque o caminho tá bloqueado, mas sai primeiro, coloca... Coloca a tábua primeiro. Depois você libera o caminho, daí ele passa. Cadê? Onde eu vou colocar isso aqui? Acho que tem mais uma... Ali, ó. Aquela parte ali. Com as pontes no lugar... É só liberar o carrinho pra ele passar e ir até o final. Vamos ver um pouquinho mais pra frente pra ele não cair errado. Vamos desperdiçar... A tábua. Aí. Calma aí, cara. Para de gritar. O cara apavorado. Acho que vou tirar um. Acho que dá pra passar, hein. Vamos ver. Vou tirar ele aqui, ó. Só tirar um pouquinho aqui do lado. Já era. Mais um. Estou bloqueado. O carrinho vai ter um longo... Caminho ao percorrer. Só ir acompanhando ele. Ele vai bem devagar mesmo. Mas o tempo ali dá de boa. O helicóptero do Burke vai jogando esses bagulhos no caminho aí, ó. Mas nada que vá... Me prejudicar muito. Já tirei daqui. Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Vou tirar mais esse aqui. De boa. Se eu já elimino os tanques no começo, já... Ajuda bastante. Aí. Não foi. Depois o helicóptero é praticamente inútil. Ele não vai dar conta de me atrapalhar. Mas isso aqui não vai atrapalhar. Beleza. Todas as pontes eu coloquei também. Vai primeiro, elimina os tanques. Depois vai lá, coloca as pontes. Depois é só... Caso... Alguma coisa fica obstruída. Você vai lá e tira. Se pudesse destruir também. Não sei se tem como. Ah, isso aqui nem vai atrapalhar. Mas eu vou tirar daqui. Já que eu vou ficar esperando mesmo. E se eu vacilar, bobear, não dá tempo, ó. Tirar mais um... Um barril daqui da frente. O Zero sempre impaciente. Coisa típica de nerd. Ah, arranquei. Acho que não vai aparecer mais nada. Agora é só esperar o carrinho chegar até na plataforma do outro lado. Não. Não. Ele vai jogar... Vamos ver se ele vai jogar algum negócio ali. Ele é bem... Ah, ele jogou um negócio lá. Mas acho que passa. Aí, aí. Agora o Berkeley vaza da cidade. Uhu! Ha! Berkeley, você, senhor, é um perigo. Deixe o campo da batalha com desculpa. Pegue seu negócio de ordem de pedaço. E saia da minha cidade! Carl, você era um duelista que eu poderia querer em um segundo. Senhor, eu te saluto. Música Propriedade adquirida. Quer dizer, eu fiz todas as missões da propriedade. Agora ela vai gerar uma renda, ó. De até 5 mil. Não deixe de coletar. Vão ter outras propriedades para ser compradas. Uma missão cumprida. Mais 7 mil. É isso aí. Essas foram as missões do Zero. Muito obrigado a todos que você assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou! Obrigado.